Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Mulher quer ter o seu espaço. Ninguém conseguia mais falar, porque a boca estava cheia d'água. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, vamos primeiro aprender a fazer esse bolo, aí depois a gente pensa no resto, não é verdade? Isso aí, vamos começar então. Seja muito bem-vinda ao espaço feminino. Eu sei que é a primeira vez, mas se Deus quiser, a primeira é de muitas, né? Amém. Deus sempre na frente. É difícil? Não, muito fácil. Qualquer pessoa pode fazer, não tem nada de complexo não. Então vamos lá, sem perder muito tempo. Pegue um papel, pegue uma caneta e anota aí o que a gente precisa para fazer a Tamaravilha de cenoura. Para fazer o bolo, né? 5 xícaras de farinha de trigo, 4 xícaras de açúcar, 5 ovos inteiros, 5 colheres de margarina, 300 ml de leite, 2 colheres de fermento em pó e 2 cenouras. E agora anota o que você precisa para fazer a cobertura de brigadeiro gourmet. Você vai precisar de uma caixa de leite condensado, 2 caixas de creme de leite, 100 gramas de achocolatado em pó e 1 colher de margarina. Ah, eu acho que até aí tudo bem. A maioria dessas coisas todo mundo tem em casa, não é não? Sim, nada diferente, né? Então vamos lá, Tamara. Ensina a gente o que a gente quer aprender. Ah, lembrando antes da gente começar, o forno está pré-aquecido, né? Está pré-aquecido, 180 graus, temperatura ideal para assar o bolo e não fazer aquela barriguinha, ele ficar bem plano, bonito. Ah, então é a primeira dica do dia, hein? Olha lá! Bom, o diferencial desse bolo, para começar, é que essa receita não tem óleo. Como vocês já viram lá na receita, ela não tem óleo, é feita com leite. Então eu começo colocando a cenoura no liquidificador. Pode ir botando, enquanto a gente vai botando, a gente vai conversando. Qual é a principal diferença que vai vir, então, com a falta desse óleo aí? E é trocado pelo leite, né? Então, o bolo, ele fica mais fofinho, ele não vai ficar com aquela textura de pudim, vai ficar um bolo bem fofinho mesmo, com a corzinha da cenoura. Ai, Jesus, que palavra bonita quando se fala em bolo, né? Eu acredito que seja melhor, né? Porque dá até revolso, botar aquele copo de óleo no bolo, né? Verdade. É mais legal botar assim. Mais light, pelo menos o ego dá para massagear um pouquinho, né? É, a gente finge, né? 300 ml de leite. Aí eu vou colocar... Cenoura, leite. No liquidificador. E aí eu vou colocar para bater. Mas assim, é muito rápido, é menos de um minuto. Legal. Já bateu, já tá bom. Já ficou com uma cor diferente aí, hein, esse leite. Tá um pouco esbranquiçado porque eu usei o leite em pó, fiz um leite bem forte para ficar bem saboroso. Vou pôr isso aqui nesse caixinha. E aí a gente vai coar isso aqui. Legal. Já vou coar aqui direto na batedeira. Por que que eu vou coar? Porque aqui a gente faz um bagacinho, né? De cenoura. E eu não vou usar isso tudo. Porque isso também vai influenciar na textura do meu bolo. Se eu colocar todo esse bagacinho aqui, ele vai ficar com a textura de pudim também. Então assim, isso daí é invenção minha. Não, mas é uma dica, né? De repente, para quem tá em casa... Gente, enquanto olha, isso aqui é cozinha de verdade, tá? Toda casa é assim. A gente tirou a tomada do liquidificador. Agora a gente vai trocar, porque daqui a pouco a gente vai usar a batedeira. E como boa ajudante de cozinha, eu vou fazendo o que eu posso, né, gente? Obrigada. O restante eu já posso colocar. E esse bagacinho aqui eu vou descartar mesmo, não vou usar ele. Legal. E agora é muito difícil. Parte mais difícil dessa receita. Você vai pegar as quatro xícaras de açúcar. Xícaras, tá, gente? Xícaras. Mais ou menos aquele tamanho ali. Eu já peneirei. Peneirei o açúcar e a farinha. É muito importante também, porque sempre tem algum gruminho. E o ideal é a gente peneirar para poder ficar bem legal. Enquanto a Tamara está preparando a receita, gente, os contatos estão todos aparecendo aí na sua tela. Se você se interessou pela Tamaravilha de cenoura, é o bolo de cenoura na visão da Tamara. Tamara, né? Tamara, desculpa. Tamara já é uma fruta, gente. Olha aí. É verdade. Essa hora da tarde, meia da tarde já para o final, já está batendo aquela fomezinha. Eu vou... A hora, né, de lanchar com cafezinho, está bom de fazer um bolo desse, né, não? Muito bom. Então já colocou... Colocando a farinha também. São cinco xícaras de farinha também peneiradas. Botamos o açúcar e a farinha. Eu vou colocar tudo. Tá. Aqui não tem ordem. Por isso que é muito difícil, né? Cinco ovos. Só despejar tudo aí dentro. Tudo. Quem não tem batedeira também pode fazer tranquilo na mão, que ele não dá errado. Esse bolo é muito bom. Ai, adorei. Até você que acha que não tem aí muito conhecimento para bolos, então isso vai dar certo. E cinco colheres de manteiga, tá, pessoal? Essa receita eu estou fazendo para uma medida de uma forma de 30 centímetros. Pode ser aquela forma grande, que normalmente o pessoal já tem em casa, ou uma forma de pudim grande também. Que é como aquele que a gente fez ali pequeno, que seria o vulcão de cenoura, né? Com aquele recheio, muito recheio. Ai, Jesus. Eu sou exagerada. Precisa ter muito recheio. Esse aqui não vai? Vai só no final. O fermento só no final. Qualquer massa que vocês forem preparar de bolo, sempre põe no final só o fermento. Por quê? Que é para ele dar a reação só no final. Se ele misturar muito, ele acaba perdendo um pouco a propriedade dele. Beleza, vamos bater então a massa. Vamos bater um pouquinho. Vamos bater um pouquinho. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Acontece, acontece. Mas hoje em dia dá tudo certo, né? E a gente põe pra assar no forno de 180 graus, né? Já tá pré-aquecido. Dá um bolo interessante, né? É um bolão. É um bolão. Quanto tempo a gente vai ficar com esse bolo aí assando? Olha, esse bolo também é rapidinho. Ele fica por volta de 30, 40 minutos no máximo. Não chega nem a 40 minutos, não. Antes ele já vai. Como é esse fogo aqui, gente? Já esquentou o suficiente? Como é que tu quer ele? Baixo, médio? Pode ser, pode ser baixo. O que acontece? Agora nós vamos fazer o brigadeiro gourmet. Esse lado agora, gente. Sai do meio. Vai. Brigadeiro gourmet, né? Pra começar a fazer a cobertura. Pegar uma coisa aí pra te misturar esse brigadeiro, tá? O que tem é uma panela grossa, que eu gosto sempre de utilizar. Porque a panela sendo grossa, o brigadeiro não vai queimar o fundo. Você consegue fazer um brigadeiro tranquilo. E o fogo também não pode ser muito alto. O ideal é o fogo um pouco baixo. Pegando aqui uma colher pra te misturar. Pode ser. Fiz aí. Tem tanta colher aqui, gente, que eu não sei qual que tu... Pode ser essa daqui. Vamos ver uma dessa da colher. Não pode ser. Essa aqui. Colher de pau, velhinha da vovó. Todo mundo conhece. Eu gosto de utilizar uma lata de leite condensado pra cada dois cremes de leite. Que aí não vai ficar um brigadeiro duro, não vai ficar enjoativo. Já coloquei os dois aí, perfeito. Já coloquei os dois. Não vai ficar enjoativo, vai ficar bem legal a textura. Quando fala isso, eu sempre pergunto, porque a gente nota muito, é, em supermercado que tem aquela latinha, aquela caixinha grande sempre de leite condensado, mas quando tu fala do creme de leite... É pequeno, né? É verdade. Tu quer... Tu pede por duas da... Do mesmo tamanho do leite condensado ou duas pequenas? Não, duas pequenas mesmo de creme de leite. 200 ml. Legal, legal. Dá 400 ml de creme de leite e o leite condensado 395 gramas, né? Isso. Eu coloquei aqui o achocolatado e a manteiga. Pode ser margarina, tá? E pode ser feito com chocolate em pó. Se você quiser, você pode colocar uma barrinha de chocolate aqui, derreter ela. Também fica bem legal. Mas eu tentei fazer de uma forma bem simples, que é o pessoal ver que o simples também dá certo. Fica muito bom. O impressionante é que todos esses ingredientes, praticamente, qualquer pessoa tem em casa. Exatamente. Entendeu? Nem vai precisar sair, ir para o supermercado para conseguir fazer esse bolo de cenoura. Lembrando, Tamara, que se alguém não conseguiu anotar algum ingrediente ou se perdeu um pouquinho aí no modo de preparo, fica tranquilo que daqui a pouco essa receita vai estar lá no nosso site www.boasnovas.tv ou se você preferir, você pode assistir quantas vezes quiser. Daqui a pouco esse programa na íntegra, lá no nosso canal do YouTube, youtube.com.br Boas Novas Oficial. E lá dá para assistir quantas vezes quiser, dar pausa e voltar, sem problema, viu, Tamara? Show. Então, desde criança, tu se viu na cozinha. É verdade. E aí foi, foi, foi e virou profissão. Graças a Deus, assim, eu acredito que seja realmente um dom mesmo, sabe? Porque foi tudo lá sozinha, desenvolvendo, vendo vídeo. Ainda não fiz muitos cursos, né, para eu tanto fazer, mas Deus tem honrado, graças a Deus. Alto de data. É, na cozinha, sim. Mas você, assim, seus pais cozinhavam, alguém na família cozinhava? Sim, meu pai, minha mãe, minha irmã, todo mundo. A gente sempre gostou muito de cozinha. Então vem, daí vem também um pouco. E eu sempre gostei muito de doce, né, então... Ai, gente, quem não gosta um pouquinho de docinha, né? Ai, meu Deus. É verdade. Aqui na calda do brigadeiro não tem muito mistério também. É simples, é o ponto de brigadeiro. Quando ele estiver desgrudando da panela já vai estar pronto. Ele é um pouquinho mais mole, né, porque a gente pôs o creme de leite. Mas leva só mais um pouquinho, uns 15, 20 minutos e ele chega no ponto. Como a gente não tem esse tempo todo aqui, né, eu já trouxe pronto, já nos bolos. E aí, através dessa receita, você pode estar fazendo várias coisas, né, só usar a criatividade. É, eu vi aqui que você trouxe duas opções, né, de apresentação. E também eu achei interessante aí, Tamara, que tem o creme de leite, aqui aparentemente ele é mais molezinho, mas a gente pode notar que depois que esfria não fica tão mole a cobertura, né? Fica bem cremoso, fica muito bom. Isso é dele mesmo, tu não botou nada além do que tá aqui, não. Não, não. E esse brigadeiro, gente, é o sucesso da Tamara Vilha Doces. Ah, é? O pessoal gosta muito. A maioria dos bolos que eu faço é com recheio de brigadeiro gourmet, o coco, alguma coisa a mais, mas o brigadeiro gourmet predomina. E eu tô revelando aqui hoje pra vocês esse segredo. Olha! Tem muita coisa aqui, né? Que exclusividade aqui pro espaço feminino. É bem simples, gente. O rendimento desse bolo. Então, esse que a gente fez a receita ali, ele é um pouco maior do que o que eu fiz, né? Ele rende um tabuleiro redondo de 30 centímetros, dá aí umas 15, 20 fatias, bem servidas, né? Uau, rende muito bem, né? E por ser ingredientes fáceis e não tão caros, na hora que você for vender, dá pra lucrar mesmo, dá? Muito, porque você gasta em média uns 20, 25 reais no máximo pra fazer essa receita toda. E aí você consegue ter um lucro muito bom. E principalmente, assim, é muito diferente. Parece tudo muito simples, mas quem fizer em casa não vai se arrepender, porque o sabor realmente é muito diferente. Eu tô curiosa, gente. Muito legal. A gente vai saber no final do programa como é que ficou esse bolo, qual a diferença, né? Normalmente as receitas de bolo de cenoura vêm com óleo. E a Tamara, testando em casa desde criança, desenvolveu a Tamaravilha de cenoura, que é o bolo de cenoura. Ao invés do óleo, ela usa o leite. Leite em pó bem grossinho, que vai dar um... Isso, bem saboroso. Ah, essa boca tá enchendo d'água. Aí vai esperando, sempre mexendo. Isso, mexendo sempre até o ponto de brigadeiro, quando ele começar a desgrudar da panela. E isso é bom que dá pra fazer sem problema, enquanto o bolo tá lá assando no forno, né? Exatamente. Aí o bolo sai freitinho, você já põe a calda, tá tudo certo. Nossa, tá cheiroso, gente. Na hora, esses dias eu tava assistindo um vídeo na internet, uma mãe com uma filha preparando bolo. E ela falando lá, olha, eu não sei cozinhar, mas os meus bolos... Não tem quem faça bolo melhor do que eu. E aí ela falando, se gabando, contando vantagem do bolo dela, quando ela virou o bolo pra desinformar. Olha, filha, ficou lindo. Que ela pegou o bolo pra virar, o bolo... Quebrou tudo. Quebrou em cinco pedaços, a criança começou a chorar. Enfim, foi muito engraçado, mas o que a gente pode fazer pra evitar? Tem que esperar esfriar mais? Não pode esperar esfriar? Qual o segredo aí de desinformar pro bolo ficar inteiro? É, na verdade, a forma de pudim costuma ter muito esse problema, né? Mas de qualquer forma, o ideal é você aguardar esfriar um pouquinho pra depois desinformar. Não precisa esfriar completamente, assim, só um pouquinho, porque se esfriar muito, ele acaba agarrando na... Pois é, isso também é um medo. Na tábua, né? E de repente é bom, tu dá uma checada, né? Se ele realmente tá soltinho, né? Isso. Na hora que for desinformar, pra não ficar aquele negócio gruda, desgruda, acho que facilita até nessa hora dele quebrar, né? Com certeza. E essa calda pode ir quente mesmo ou também é bom esperar ela esfriar um pouquinho? Aí vai do gosto, né? Lá em casa ninguém espera esfriar, não. O pessoal come assim mesmo. Eu tô aumentando aqui um pouquinho o fogão, porque esse fogão de indução, ele é um pouco diferente do fogão de chama, normal, né? Ainda mais que tu trouxe uma panela que tem um fundo um pouquinho mais grosso, né? Então isso demora um pouquinho mais naturalmente, né? Exatamente. O que mais, assim, os contatos, eu já falei da Tamara, estão aparecendo aí na sua tela, mas eu queria saber o que mais tu faz, além desse bolo de cenoura. É, então, eu escolhi esse bolo de cenoura pra trazer hoje porque eu realmente acredito que seja um diferencial, assim. Foi uma coisa que tem uma história na minha vida mesmo. Mas eu faço bolos pra festa, né? Tortas, bolos e doces. Vários tipos de doces, assim. Eu sou bem curiosa. Às vezes o cliente pede e aí eu vou lá e testo e ver se consigo fazer e vou lá e peço pra fazer. E faço, né? E aceito a encomenda e faço. Mas, assim, sempre com muito amor, tudo dá certo no final, né? Mais ou menos, tu tem uma noção, mais ou menos, quantas encomendas tu faz por mês? Olha, depende um pouco, assim, tem crescido muito, né? Graças a Deus, o trabalho tem... O pessoal sempre que compra, compra de novo, né? Que importante. Ótimo! Mas vai uma média, assim, de por final de semana, se for falar só de bolos, eu posso falar uns quatro ou cinco bolos. E aí, às vezes, tem uns doces, tem doces também. E, assim, pessoal, eu, como eu falei, eu nunca fiz nenhum curso, né? Por enquanto. Se Deus quiser, eu vou fazer muitos cursos ainda. Mas é uma opção, realmente, pra quem gosta, tem aptidão, né? Gosta de estar na cozinha, de estar empreendendo e estar conseguindo uma renda extra pra sua família, né? Tá dando pra complementar aí bem com essa... Hoje em dia é minha renda principal. Eu tenho feito só isso mesmo. Inclusive, né? A gente tá aí vendo que o país tá em crise. Exatamente. E na hora que a gente pensa de reduzir gastos, de ver onde vai segurar mais pra conseguir dar conta, eu acho que uma das últimas coisas que a gente reduz é na comida mesmo, né? É verdade. Porque todo mundo precisa comer. Não tem como tu parar de comer e sobreviver, né? É verdade. Então, de repente, pra você aí que tá aí em casa, pensando, de repente, o que fazer, né? Pra ajudar a família aí nesse momento difícil. E aí tá aí uma boa dica, um dos maiores sucessos da Tamara. Não é pra ser concorrente dela, tá, gente? Trabalhar juntos. Tem espaço pra todo mundo, né, gente? E aí, já tá saindo fumacinha aí do nosso brigadeiro, já tá crescendo. Muito cheiroso, né? Nossa, super cheiro. E olha, eu particularmente, eu prefiro mesmo fazer com achocolatado. Não sei se isso é só aqui no Rio, mas assim, a nossa memória aqui é bem do achocolatado mesmo, quando se fala em brigadeiro. Porque quando a gente faz em chocolate em pó, ele acaba ficando um pouco mais amargo, ele muda o sabor. Com achocolatado fica muito legal mesmo. E eu acho que esse bolo de cenoura, ele é um dos poucos bolos que a gente faz, assim, no Brasil, que ele não é tão doce, a massa assim só. É verdade, é. E ela não sendo tão doce, ela permite, talvez, uma calda um pouquinho mais adocicada, não é? Verdade. E colocando o creme de leite na calda, ela também não fica enjoativa. Fica na textura ideal, muito saboroso mesmo. Tá começando a esquentar. Vou fazer o seguinte, Tamara, a gente vai ter que ir pro break agora, mas tu termina a calda. Daqui a pouco quando o nosso bolo sair, a gente vai ver como é que ficou o resultado final e a gente mostra e experimenta no final. A gente já volta. Passei por tantas provações Lamento, cansaço, fadiga, foi tanta desilusão Meu peito doía, a dor que eu sentia era maior que eu Pensei até em desistir Foi quando olhei pro céu Chamei a atenção do meu Deus, com meu choro e plantidão E ele disse, minha filha, não tema, segure em minha mão E tente outra vez E tente outra vez Sempre aprendendo a confiar e esperar em Deus Eu posso tudo outra vez Porque ele me prometeu Vou abrir os olhos Contemplar o que ele tem pra mim Não vou deixar escapar Vou seguir até o fim Eu vou chegar Foi quando olhei pro céu Chamei a atenção do meu Deus, com meu choro e plantidão E ele disse, minha filha, não tema, segure em minha mão E tente outra vez E tente outra vez Sempre aprendendo a confiar e esperar em Deus Eu posso tudo outra vez Eu posso tudo outra vez Porque ele me prometeu Vou abrir os olhos Contemplar o que ele tem pra mim Não vou deixar escapar Não vou deixar escapar Vou seguir até o fim Eu vou Sempre aprendendo a confiar e esperar em Deus Tudo outra vez Tudo outra vez Porque ele me prometeu Porque ele me prometeu Eu vou Eu vou Abrir os olhos Contemplar o que ele tem pra mim Não vou deixar escapar Não vou deixar escapar Vou seguir até o fim Eu vou Chegar Vou seguir até o fim Eu vou Chegar Uau! Essa foi a música Tente Outra Vez Da Ruth Araújo E a gente já aprendeu a fazer Um bolo gostoso de cenoura Já ouvimos uma música E agora a gente vai bater um papo Sobre a beleza da mulher grávida E aqui pra conversar comigo Eu tenho a Juliana Munhoz Que é consultora de imagens Seja muito bem-vinda Obrigada Que bom te ter aqui mais uma vez É verdade Eu tenho também a Glória Negrin Que é proprietária da loja Mamãe Carioca Moda Gestante Seja bem-vinda Obrigada Eu tenho a Tamiris Que ela é modelo Mas eu acho que agora A principal atributo aí da Tamiris É essa barriguinha De uma menina? É menina Mãe da Valentina Valentina Que tá chegando Parabéns Eu acho isso uma menina Quantos meses? Oito Já tá pra chegar a Valentina aí Ô coisa boa E claro A Ruth Tá cantando aqui pra gente E é mais do que convidada Pra participar desse bate-papo Viu? Obrigada, boa tarde Antes da gente começar a conversar Gostaria de chamar você Pra participar do Espaço Feminino Eu já falei ali na Culinária Sobre o site E também Sobre o canal do Youtube Você pode participar também Através do nosso e-mail Anota aí EspaçoFeminino Arroba BoasNovas Ponto TV Ou se você preferir aí O WhatsApp Não tem problema A gente tem também Código 21 9 815 1 00 69 Código 21 9 815 1 00 69 Você encontra o Espaço Feminino no Facebook No Instagram Temos aplicativos pra Android ou iOS A gente conta com a participação de você também Vem lá pelas redes sociais Pra que o Espaço Feminino continue tendo a sua cara E meninas, quando a gente fala da beleza da mulher grávida, né? A gente, eu acho que é uma coisa que a gente tem que valorizar mais Por muitos motivos A começar pela explosão de hormônio que a mulher normalmente já tem Quando ela tá grávida, ela é exponenciada E quando a gente começa a... Coisas bobas, cuidados simples que a gente possa fazer pra dar esse suporte pra gestante A gente pode melhorar aí uma gravidez consideravelmente, né? Sim, e cada gravidez é uma história diferente Se é o primeiro filho, são várias descobertas, várias novidades Você nunca passou por aquilo Se é o segundo neném, mais ainda Porque você já teve um e você cria aquela expectativa e você compara com a primeira gestação Então, se é o terceiro, enfim, cada gestação é uma gestação diferente E a nossa modelo hoje, né? É o primeiro neném dela e todas as mulheres passam por isso Você não pode mais pintar o cabelo A roupa que você gosta já não cabe mais em você Aquele creme do rosto, a antidade, você já não pode passar Então, são várias restrições, várias mudanças no corpo Você já não se enxerga mais no espelho da mesma forma Você já não veste mais aquele número que você vestia anteriormente E você não consegue se achar diante de tantas mudanças Das pessoas falando, da pressão exterior Daquela grávida que está na mesma época que você e ela É uma atriz famosa, de repente, ela tem toda uma estrutura Para estar dentro do peso, não acima do peso E várias lojas vestindo ela Então, são tantas informações ao mesmo tempo Que a mulher esquece que ela está gerando neném Aquela beleza, aquela doçura E ela se preocupa só com a roupa que não está cabendo mais nela A gente não esquece de falar que essas atrizes e coisas Elas têm um Photoshop a favor delas Um Photoshop estrutura Que a gente não tem, né? Mas isso não diminui a beleza do que a gente está passando É claro que esses pensamentos E isso aí vai surgir normal Porque, claro, como a minha médica me dizia Gravidez não é doença É verdade Mas, ao mesmo tempo, a gente sente umas coisas Que ajudam, deixam a gente baqueado Deixa a gente cansado mesmo Sim Entendeu? Como um todo É muita informação Muita cobrança, né? Nós somos cobrados todos os dias Pela nossa imagem Pela nossa beleza Pelo nosso sorriso E aí você chega na loja De repente a roupa já não te veste tão bem Porque o seu corpo já não está tão perfeito Então você não consegue comprar a roupa que você gosta Muitas vezes a roupa não é legal A estampa não é legal O corte não é legal Aí você sai da loja triste, né? Não, e ao mesmo tempo chega um ponto Que a gente veste o que tem O que cabe Não é mais aquele negócio de Ah, eu gostei, eu não gostei Não É realmente É o que tem, né? É o que tem Mas o que é legal disso É que a gente trouxe uma pessoa aqui Que vai ajudar a gente também um pouco nisso Claro que a Juliana é consultora de imagem Ela vai poder ajudar Mas a gente tem a Glória Ela é proprietária de uma loja Só de roupas para gestantes, é isso? Só de roupas para gestantes Como é que tu descobriu esse mundo, Glória? É Santa Glória A gente sabe que a dificuldade, né? A moda gestante, ela é bem escassa mesmo no mercado E eu sempre trabalhei com moda, né? E sempre tive fábrica Até que alguém que tinha uma lojinha, né? Me pediu que eu desenvolvesse alguma coisa de grávida Então eu achei aquilo, assim, super novidade Porque eu não estava acostumada a fazer aquelas modelagens Com encaixe da barriga É um 38 que não é 38 Você tem que alterar tudo É um 38 aqui, mas aqui não é, né? É um quadrinho que não Não, aqui também não é muito 38 Porque a gravidez, ela mexe, né? Com tudo Mexe com tudo Raras são as mamães que permanecem magrinhas, né? Normalmente tem essa... Então ali eu despertei Porque não tem Não tem moda gestante Tem pouco E talvez por vender pouco Não tem Acaba se tornando até acho caro Uma coisa que a gente vai usar só por um tempo E não vai depois, entendeu? Por isso que também Lá a gente procura desenvolver uma moda Que a mulher possa usar durante e depois Com a possibilidade de amamentar A gente procura trabalhar com os tecidos Por exemplo, eu trabalho muito com os tecidos de um... Que é o fluíte, né? Que é uma malha gostosa É como se fosse uma seda na malha Geladinha, confortável E ela cede Entendeu? Quando a mãe tem um poder aquisitivo De gastar durante todos os nove meses Ela vai trocando Mas quando ela não tem Às vezes um único vestido vai a gravidez toda Porque ela tem esse movimento Entendeu? E é prático, porque não precisa passar Não precisa passar Olha só Não desbota Ele permanece Eu falo que a grávida chega um momento Que ela vai jogar fora Ah, eu cansei e não quero usar Porque é qualidade muito bacana Tem a poliamida, né? Eu posso notar também Posso estar errada agora Me corrija Mas pelo modelo É... Dá até pra amamentar com eles Sim Porque ela tem esse movimento, entendeu? Devido ao elastano que tem no tecido A Tamir está usando um vestido lindo, né? Agora ela já está no oitavo mês da gestação Eu queria ouvir um pouquinho dela Como é que ela se encontrou Como é que ela se sentiu nessa gestação E, claro, quem é modelo Quando se vê grávida E se vê numa situação dessa engordando e tudo Deve bater um medinho aí, não é não? É, bate um desespero Porque eu sempre... Essa que é a palavra, né? Desculpa Porque eu sempre... Eu nunca fui magra, magra, magra Mas eu sempre tive aquele corpinho Que é o quadril largo Mas a cintura muito fina E eu me vi grávida Eu descobri minha gravidez com dois meses E fui tentar colocar um vestido Meu vestido não fechava Atrás Primeiro choque, né? Eu fiquei desesperada Eu falei, e agora? Aí vem a preocupação as estrias Vem tudo O peso Tudo Eu... A primeira vez que eu experimentei o vestido da mamãe carioca Eu ganhei de presente de uma amiga minha E eu coloquei o vestido Nada em mim servia Eu coloquei o vestido Eu falei, gente Eu consegui ficar bonita Ai, que massa, olha Porque... E tipo, eu... Eu até tava comentando com a Glória hoje Eu falei, eu... Esse vestido já é meu uniforme Porque todas as fotos que você me vê Eu... É com vestido Não, mas é meio assim, cara Quando a gente consegue encontrar uma roupa Que não é nem assim Eu não acho praticamente, claro Tem as exceções que exageram demais Mas eu não consigo achar uma grávida normal feia É uma fase Tem tudo bonito ali Mas é a gente que tem que se sentir bonita, entendeu? Sim, autoestima As pessoas vão se sentir segura, né? Então, a gente encontra uma coisa A gente já sabe que tá numa situação diferente E até pra você atender a grávida na loja, né? As vendedoras falam isso pra mim Tem que ser meio que psicóloga, assim Porque o emocional dela não tá normal, entendeu? Então, você tem que propor ali uma roupa Que vai encaixar com aquele momento dela Que ela vai se sentir bem Ela vai se olhar no espelho e falar Poxa, gostei Eu acho também E vocês vão saber comentar melhor do que eu Mas o que a gente... Quando vê uma grávida A gente logo... O que que a gente quer ver primeiro? A barriga A barriga Mesmo porque depois que a gente gravida A pessoa já chega Oi, tudo bem? Vai lá tua barriga, né? Não quer mais saber de nada Então, eu acho que a preocupação Tanto de uma consultora Como de uma estilista, não é isso? Sim Quando a gente faz uma roupa Ou procura fazer alguma coisa pra gestante Não é mostrar o que tá diferenciado Mas valorizar o que tem de melhor Nessa fase, não é? Sim Sempre você no seu melhor, né? Em imagem pessoal A gente sempre fala Tem uma frase Você no seu melhor E qual é o melhor da grávida? A gestação O neném Ela não precisa perder Aquele momento tão dócil Porque o vestido não deu Porque é arrasado Que vestido não fechou atrás Poxa, mas eu estou gerando um neném, né? Eu sou mãe Eu tenho tanta coisa nova Tanta coisa diferente Pra aproveitar, pra viver E a gente pode pôr um vestido Que nos deixa segura Com autoestima elevada Nos deixa firme Porque a gente precisa dessa roupa A gente se comunica Porque a gente veste, né? Até mesmo o jeans Que é casual, né? O dia a dia Tem uma modelagem Que você não precisa De fechá Ela já vem com aquela cintura Que cede Encaixa a barriga Sim E mantém o padrão Da calça jeans E ela fica bem vestida Hoje em dia Já está melhorando muito, né? Esse lixo Mesmo porque tem muita gente Tendo neném por aí É verdade Então, Miriam Deixa eu te dizer uma coisa De mãe pra mãe Faça despedindo do seu nome Porque a partir da hora Que Valentina nascer Você vira Mãe da Valentina Cadê Valentina? Vou chegar Oi, cadê Valentina? Eu já sou Mãe da Ruth Mas não poderia ser melhor A gente não poderia gostar Mais de uma coisa Do que disso É verdade Nossa vida muda pra bem E claro A gente vai passar aí Os primeiros meses Talvez um pouquinho mais difíceis Mas tu vai ver Que com um, dois, três meses Tu não sabe mais O que é a tua vida Sem esse serzinho Que a gente conseguiu gerar Por um milagre de Deus Já pensou? Aí dentro Você teoricamente Não faz nada assim palpável Mas tá nascendo uma vida inteira Aí dentro de você A gente vai pra um break E já já a gente volta Com mais Espaço Feminino Voltamos com o Espaço Feminino E agora aqui pra mostrar pra você Que dá pra usar um vestido Quase pra cada dia da semana Sem repetir mulheres grávidas Vocês acreditam nisso? No meu tempo não tinha tanto assim não E ó Malhas bonitas e outras Ocasiões diferentes, tá gente? A gente vai mostrar de um a um Tem uns que são mais de dia a dia Tem uns que são mais de festa E a Glória vai mostrar pra gente Porque foi ela que fez, né gente? O que que sou eu pra falar dos vestidos dela? Não, a gente procurou criar uma ideia, né? Por exemplo, amamentação, né? Também, viu? Que vem a abertura, né? Que facilita Olha Que fantástico E fica um dia a dia Vocês conseguiram ver isso? Dá pra dar um zoomzinho aqui? Olha só Tem uma abertura Gente, o máximo Pra amamentar dos dois lados Incrível E se você cobre, imperceptível Se ela não falasse Esse aqui, olha, Tamires Tem que ter, né? Must have Próximo Esse aqui é um longo, né? Que ela pode usar Olha que coisa mais linda Isso fica perfeito Pode usar no dia a dia É, olha aí, olha A Tamira está dando também É o mesmo modelo do seu? É É o mesmo modelo É Gente, e essa estamos Vai com tudo A autoestima, você pode trocar os acessórios Você pode trocar a maquiagem O batom, sim E várias ocasiões diferentes Então, o tempo que ela usa de dia Ou pode usar a noite E vai usar depois que a barriga já tiver a noite Sim O pós-parto ainda tem um pouquinho de barriga por uns Um tempinho Por uns meses, né? Esse aqui já é mais uma Um dia a dia Assim, abrindo já pra uma Agora eu já tô ficando malandra Tem também Já fico procurando Já fico procurando Tem também a abertura, né? Gente E como é uma malha assim, bem confortável Ela dá flexibilidade por aqui também Muito legal E já é um comprimento médio, né? É Você usa Neném nasceu Essa faixa aqui Já põe a cintura no lugar Tipo essa, né? É Tipo que eu tô usando Podemos usar também sem estar gestantes Sim Já tô de olho em um aqui pra mim Não, eu achei lindo também A gente tava comentando Gente, mulher Esse aqui é um macacão, né? Que é a mesma malha Eu amo essa malha Que é o Fluitt Olha, gente Porque a grávida se sente livre aqui dentro Entendeu? Bem confortável, né? Neném nasceu A faixa te dá uma Outra coisa bacana, né? Muito bom A gente olha muito grávida de vestido E a gente Não é só vestido que a gente precisa usar Macacão Podemos usar macacão também É uma estampa exclusiva que a gente fez Então eu procurei fazer na seda, né? Olha esse Que é o chifon Ah, legal Uma estampa só vocês tem É, exclusiva Mandei fazer Aí você usa num macacão Numa malha No dia a dia E aqui ela pode usar numa noite Gente, mas ficou refinado Só de ir pra seda Já deu outra cara, não foi? E mais um aí Esse eu fiquei apaixonada Esse eu fiquei apaixonada Então, esse eu tô querendo Olha aí Inclusive Entendeu? É E assim Tem sempre a possibilidade dela usar Quando o neném nasce, né? Pra amamentar Sim E valoriza a mulher Valoriza o gosto Sim Facilita o trabalho de uma consultora de imagem Facilita Facilita Tem a manguinha Tem um decote V Valoriza toda a grávida Esse daqui já é mais assim Um verão mesmo, né? Ai, mas olha É uma Fresquinho Fresquinho E o caimento deles é bem retinho, né? Não faz aquela... Não roda pra amamentar mais ainda, né? Não, eu posso fazer aquele movimento do ar, né? Que não marca Maravilhoso O bacana é que ela tá atenta Olha, esse é mais verão Esse é dia Esse é noite Ela sabe o que é tendência pra quem não está grávida E ao mesmo tempo sabe aproveitar do jeito certo pra quem tá grávida Isso é muito interessante, né? Muito bom Como é que tu descobriu essa loja? Ah, eu... Como eu te falei Eu ganhei um vestido de uma amiga minha E eu ficava lutando com roupa Porque minhas roupas ou eram decotadas nas costas Ou era um pouco curta Todas Aí eu falei Grávida vulgar não rola Eu falei Eu tô no meu momento mãezinha Então Ai eu ganhei de uma amiga minha Ela experimenta Vê se você gosta Na verdade eu não ganhei Ela me emprestou pra mim usar Porque eu tava chorando Ai, minhas medidas aumentaram Que não sei o que É muito complicado, né? Os hormônios, né? Histórias de muitas mulheres aí, né? Se enxergar Se enxergar no espelho É Com a imagem distorcida É muito ruim E de repente você tá passando por outras preocupações Onde vou deixar o neném? Como vai ser? Vou amamentar? Não vou? Porque tudo isso passa muito rápido na nossa cabeça Isso é verdade E aí você já olha pro espelho Suas roupas já não cabem Né? Você já tá... Toda estranha Você está linda, meu amor Não adianta, né? A gente não acredita, gente Eu sei Porque o espelho diz ao contrário Eu sei As suas roupas dizem, né? Já passamos por isso Aí eu coloquei o vestido Eu falei Eu me senti a Gisele Binti com aquele vestido Ai, que lindo Gente, eu falei Ai, amei esse vestido Aí depois eu voltei lá Comprei mais vestidos E como diz Estou... meus uniformes estão todos prontos É Mãe carioca Desde quanto tempo de gravidez tu já usa? Eu já uso desde os 6 meses que foi quando a minha barriga apareceu É Entendeu? Eu uso desde os 6 meses Olha esse aqui parece que tá... Comprou agora e ainda tá cabendo de boa E você coloca ele pelo material, você sai num sol de 40 graus Você parece que tá com um chuveiro em cima de você Porque é muito fresco Máxima E pra se movimentar também A gente sente um calmo É Sim E o sapato precisa ser confortável Geralmente a gente usa ou o sapatilho ou a rasteirinha É Então assim, o vestido tá ótimo Tá super arrumada, né? É verdade Coloca uma rasteirinha e você tá pronta pra ir pra qualquer lugar É Mas grávida, com a barriga pesada, nem mexendo E você desconfortável É Não vai puxar Eu acho que a Tamires é um bom exemplo aí Pra todo mundo que tá assistindo a gente De que grávida não precisa tá largada, né? Olha gente, ela tá com um vestido bonitinho Um sapato baixinho Que é todo um baixo Ah não Mas o sapato tá combinando direitinho Super legal Olha, o cabelo dela tá arrumadinho Ela tá maquiadinha Nada assim forte ou pesado Mas que valoriza exatamente esse momento que ela tem, né? Esse momento mãezinha, né? Como ela falou Tô no momento mãezinha Tô curtindo a minha barriga Eu preciso curtir mesmo Porque nós mães sabemos Vai passar E você vai sentir falta do seu neném Da sua barriga Daquele momento do neném mexer Então é um momento seu Precisa aproveitar E não precisa sair desvalorizada Faz a sua maquiagem Deixa o seu cabelo mais natural Curte esse momento diferente Você vai olhar as fotos daqui a alguns anos Vai lembrar nossa Até sentir saudade Por incrível que pareça Olha os vestidos, né? Era uma outra fase Tudo passa E vai ser muito bom Juliana, esse é um nicho Tu nota assim Muita mulher te procurando Pra ajudar nessa hora de gravidez? Eu tenho três amigas Grandes amigas Consultoras de imagem Estão grávidas inclusive, né? E elas encontram essa dificuldade Porque elas querem colocar um jeans Uma roupa mais moderna Uma tendência A tendência é babado É renda E ela fica Como que eu vou usar isso agora? É listra? É estampa vestir? E como que eu faço pra me arrumar? Eu tenho que tirar foto? Vou dar uma palestra gestante Consultora de imagem Pegando o conselho de consultora de imagem, né? Porque todo mundo fica perdido assim Como que eu vou fazer? Porque é muito Quem já passou sabe Que é muito complicado Não se encontrar numa loja E de repente A roupa que cabe em você Tem um preço exorbitante É E como você vai fazer? Ela no caso pensa nas peças dela Como uma questão econômica, né? Você pode usar pra amamentar Você pode usar pra sair Tem roupa de gestante Que só dá pra você usar Enquanto você é gestante Então o seu dinheiro não rende Você não usa o seu dinheiro De forma inteligente Só quem manda o dinheiro? Ah, vou usar só nesse período? Não, vou usar até nascer Então a intenção é usar depois Sim Multiplicar o seu dinheiro no seu closet Se você parar pra pensar O que a Juliana falou Ah, eu quero usar uma estampa Ah, eu quero usar uma lista Ah, eu quero usar não sei o que Cara, quase tudo que ela falou Eu usaria Tá aqui Eu usaria essa moda Todas essas modas E com o verão chegando Volta um pouco esse negócio de vestidão, né? Sim Mesmo no calor com uma malha dessa Sim Aquele negócio vem de volta, né? A tona E aí Isso aqui, gente É a coleção nova, é isso? É Então Tá chegando na loja semana que vem Olha que beleza Vocês estão assistindo aí durante o programa Todos os contatos delas estão todos aparecendo aí na sua tela Semana que vem Eu vou Você já pode encontrar Eu, claro Nós vamos nos encontrar, né, Tamiris? Lá na loja Eu não saio de lá E aí, legal Vocês têm, por exemplo, coisa assim de maternidade também? Sim Temos algumas coisas de camisola, né? Porque até nisso dá pra gente pensar Sim Quando a gente pensa aquelas camisolas de maternidade Todas que a gente vê Parece aquela de vó Tem o senhor Sabe? Parece aquele de vó E tu não sente nem bonita nessa hora É A lingerie é a parte mais complicada É isso sim Quando eu ganhei meu filho Minha mãe falou assim Olha, não compra muito Compre o essencial Eu não tinha entendido Depois que quando eu fui ver Eu falei É, mãe, realmente é só o essencial Nem dá vontade de comprar muito, né? É, a gente fica assustada Mas eu, Juliana Usaria vários modelos aqui Que valoriza o meu tipo físico E assim que eu fiquei grávida também Eu recebi conselhos de amigas minhas Que falavam Não compra, né? Não compra muita roupa Que depois você não vai usar É, o que acontece? Quando o bebê nasce A mãe tá naquele momento Meio que desconfortável Vem do hospital e tal Por exemplo, um vestido como esse aqui Ela sai do hospital Sim E usa pra receber alguém em casa Porque favorece a amamentação Ela fica bem vestida Entendeu? Às vezes ela substituem até a camisola Pra uma peça dela E o principal Como consultora de imagem Ela tá se sentindo bem É Isso aqui discreto Às vezes vai amamentar Sim, ela se sentindo bem Pronto O neném pode chorar Ela tá se sentindo bonita Ela tá segura Ela tá se sentindo na moda Ela tá olhando no espelho Ela falou Me senti ótima Me senti a Gisele Ela se sentiu a Gisele Tá linda Acredita e vai, né Vila? O marido não achou a fralda Ela tá sorrindo pro marido dela Porque ela tá se achando a Gisele, né? Preparada pra todos os turbilhões Que vem com a chegada de um novo bebê A gente vai pra um break E já já a gente volta Com mais Espaço Feminino Voltamos com Espaço Feminino E eu queria antes da gente terminar um programa Ouvir um pouquinho a Ruth Falar sobre o trabalho dela Como é que tá sendo a correria aí Nessa vida Que a gente sabe que não é fácil de cantora também, né? É, tem sido bastante grande a correria Mas eu tô muito feliz por fazer a obra, né? O senhor tá me encaminhando aí nessa missão Que é levar o louvor, né? A palavra de Deus através do louvor Tô muito feliz O senhor tem me surpreendido a cada dia Meninas, eu já tenho espaço só pra considerações finais Então eu não vou demorar falando muito Porque se me deixar eu falo E passar pra vocês Eu quero agradecer mais uma vez E dizer que as mulheres grávidas podem e devem ser bonitas E ter autoestima elevada Precisam se cuidar Passar seus creminhos, suas maquiagens E vestir Esses vestidos maravilhosos A gente tá tudo chocado aqui, gente Eu estou impressionada Parabéns Que alegria te conhecer hoje Que bom Obrigada, prazer é meu Eu agradeço também, né? A oportunidade até divulgar o nosso trabalho A nossa marca, ela tem um ano de existência no Rio de Janeiro Que é uma marca que foi criada com o perfil carioca mesmo E agradeço, né? Por estar aqui E as mamães estão convidadas a conhecer Agradeço também a tarde maravilhosa que a gente teve hoje E também quero agradecer a Glória, né? Por deixar as grávidas lindas Isso é muito importante E confortáveis E aconselho Muito É lindo os vestidos É lindo o look Que é muito confortável conhecer a loja Gente Fiquei chocada Eu acho que eu vou lá não só pra conhecer a loja grávida Mas... Já comprar tipo assim Não, eu vou comprar pro dia que eu engravidar Entendeu? Eu ter Meninas, eu vou agradecer a presença de cada um de vocês E vou pedir licença pra vocês que eu vou ali na cozinha Dá uma olhada em como ficou o nosso bolo de cenoura Pra você que está em casa ter uma noção Olha como ficou Tu viu que legal esses vestidos? Nossa, adorei Muito legal Uma alternativa muito legal, né? Sem dúvidas Dá pra mostrar pra quem está em casa como é que ficou a textura desse brigadeiro gourmet? Isso porque, claro, a gente terminou, né? De esquentar Aqui ainda tá quentinho, né? Deu a textura Mas ele já também começou a esfriar um pouco também, né? Já Passando o tempo ele fica até um pouquinho mais cremoso Dá pra usar até pra recheio de bolo Colocar um pouquinho aqui nesse aqui Pra dar lá pra Tamires, né Tamires? Que eu não quero ficar com ter sol não, hein? Olha, esse daí tá... Só um pouquinho assim Nossa Esse tá vulcão Vulcão Explodiu E aí a gente pode botar aqui por cima do jeito que for, né? Sim, é Pode ser vindo mais no prato De acordo com o gosto de cada um, né? Tamara, eu não quero roubar comida de criança Então eu vou te pedir pra te cortar mais um pedaço pra mim Porque eu quero experimentar E esse aqui, como já tava prometido pra Tamires, gente Eu não posso fazer sem delicadeza, né? Exatamente Agora Eu não estou grávida Mas eu já sou mãe Então eu mereço também um pouquinho disso aí Por cima, de repente, pra dar um gosto Olha Só mais um pouquinho E eu estou muito curiosa Só um lanchinho É, pra saber... Só que é uma refeição, se não um pedaço de bolo, não é não, gente? E saber a diferença Não tem problema Eu estou sujeira aqui Ô, Jesus, sujeira boa E experimentar a textura que ficou sem o óleo Enquanto a gente experimenta A gente vai ouvir música E, infelizmente, terminar o nosso programa por aqui A música que a gente vai ouvir pra terminar o espaço de hoje é Eu Quero Adorar Da Ruth CD Tente outra vez Um grande beijo E até o próximo Espaço Peminino Se assim Deus permitir Tchau! 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 Tchau!